Fala rapaziada Aqui é o Dioginho Gameplay Não consegue pegar um drone E o Cadu Cadu está envergonhado Cadu está impactado Ai pai, para Tem? Nossa Ajuda Calma, 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 calma Deixa ele para cima Boa Foi mal feito Tem aqui em cima Filha da puta Olha Foi Ah Filha da puta Da cara de novo Fudeu 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 Vai entrar Quebrou Tô vendo que tem o Blitz Ai Quase que eu tomei Viu? Agora eu não posso sair daqui Aqui Aqui Entrou Entrou Ah, tinha outro na janela Porra Leon Porra A gente tem que ver esse bagulho logo mano Estragando o jogo Foda Boa Boa moleque, caralho Se quiser Sempre o Bench que brilha é feio Já visse? Na outra foi igual Não, na outra era o Mewt né Nem lembro É Será que a gente vai pegar a garagem? Vou tentar te ir pra garantir na moral Quem nasceu da nada Quem nasceu da nada Quem nasceu da nada Você vai ser uma Que eu vou pegar Depulada Quase de... Termite feio Ou... Sei lá não Sei lá não Sei lá não Eu não sei mas Capaz os caras trollar e pegar lá embaixo ainda Eu não sei mas Capaz os caras trollar e pegar lá embaixo ainda Eu não sei mas Capaz os caras trollar e pegar lá embaixo ainda Ai D Logo você meu conterrano deu a louca agora Querendo o que? Fazer a tapa Locate o contenedor biohazard Será aqui embaixo? Vou descobrir É... Sala adiantar Sala adiantar Sala adiantar Sala adiantar Sala adiantar Sala adiantar Eu quero ouvir o pancadão Eu quero ouvir o pancadão Deixar o drone aqui Deixar o drone aqui Não sei 10 segundos para inserção Até... Oh... Perdão de outro drone Não Pra guardar Acho que até volta pra fora Ah mas não vou tirar daqui Sobe danada Ô viado Ô corno né Ah filha da puta Pô mano eu dei esses piques dos caras Ah filha cara De quebradinha Ah vou tacar aqui f*** se tiver a câmera aqui Não tinha câmera aqui Não Não Agora não dá feio Tem baixa de cara Para onde? Bem aqui mesmo Porra Tem ninguém não Tem 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 Não vai entrar Tem Não tem nada de me dar pra cá Não tem nada de entrar pra cá Não tem nada de me dar pra cá Não tem mais. Calma, 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 calma. Aí, ó. Calma. Não dá, não dá. Segura aí, segura aí. Tem atras na mesa. Tem atras na mesa, Frost. E quem acordou? Eu vou comer. Deitei um. Ah, tomei lá no fundo. Tá lá no fundo, tá lá no fundo, tá lá no fundo, deixa. Ah, não, deitei um. Relaxa, tem um deitado e esse. Ah, não, mano. Então, não tinha dois, não tinha. Não, eu deitei um e o outro tá deitado, porra. Ah, tu devia ter matado o cara. Não consegui, eu fui tentar matar e o bicho tava lá no fundo. Merda. O cara ganhou um jogo lá, filho. Falei, tivesse uma biriba lá. Foda, porra. O que agora? Garagem? Não, vamos pegar... Porra, será? Vai ter que ser, vai ter que ser. Uma vez a disputa um tempo inteiro. Uma vez a disputa um tempo inteiro. Uma vez a disputa um tempo inteiro. Oh, desculpa, mano. Você não vai me pordoar, não? Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém. Suas amigas pute, eu vou comer também. Suas amigas pute. Secure the room. Preciso de proteger o contenedor biohazard. Se você tiver solteiro, você não vai comer aí. Se você tiver solteiro, você vai comer. Se na frente, você vai ter solteiro. Tem um obstáculo sem o contenedor biohazard. Seja. Seja. Porra, cara. Tá foda jogar hoje não. Pô, vou destruir o Milt aqui, pô. O bicho não se toca. Cadu, é tu, viado? Tava fumando drogas. Ah! Pô. Agora pode colocar. Coloca aqui, ó. Não, mano. Fata. Quando tiver ali na frente, me fala. Consegue? Não, sai ali, sai ali, sai ali. Por quê? Peguei ninguém. Tu vai se lembrar De que eu era um bosta E tu não queria me pegar O mundo vai girar E ela vai voltar E ela, garota, quer me dar Hoje a vida mudou E hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar Como assim pegaram do KB? Pegaram do KB Tem aqui, ó Tem em cima, tem em cima, tem em cima Aham, tô ligado Olha, posso disputar? Tá fora Tá fora, ó Ah, que bobeira, mano É melhor que tu Balançando o bumbum É melhor que tu Balançando o bumbum Onde? Balançando o bumbum É melhor que cando É melhor que cando É melhor que tu Balançando o bumbum Boa 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 E o resto... E o resto? O resto é buraco lagrando O que eu sei que tirou um padel Eu não tenho nada. Olha lá... Cadê tudo? Ai que bagulho aqui... Não vou ou não? Deixa ninguém ver... Se ele for pra... Ah... Ah, pra pôr meu kill, filha da puta... Porra, eu não sabia que ele tava caído, mano... Ah, vai se fuder, mano... Ah... Mas os vagabundo delirar... Das tiris a fritar... Sem saber o que fazer... Quando ela passar... Que ela tem cara de santa... Tem maldade tem... Tem... Porra, filha da puta, cara... Ah, tô no veneno agora, mano... O que? Tem mais? Mais... Ai... Quase que eu não peguei... Tava mexendo só... Pesha bunda... Pesha bunda... Pesha bunda... Pesha bunda... Eu sou malandrão... Se chegar te intimidando... Ela não se intimida não... Tem que ter... Eu voltei... Agora eu vou... Deitar... Então vai... Porra, que veneno, mano... 5 segundos antes de search... Então vai... Então... Essa é a primeira que a gente tá jogando aqui... Porra... Parece que a gente já tá uma cota jogando... Não sei... Não sei... Sou menor... Eu sou assim... Ale... Eu sou pequenininho... Sou pequenininho... É... Uhum... O pererá... Vai com... O bicho só... Ah ah... Não sei... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, é aí, bando. Posso quebrar aqui? Segura os contatos. Posso ir. Estrela! Estrela! Eu nem vi, eu só tirei. Estrela a morena, quando vê a morena jogando com fom. Quando vê a lorinha, quando vê a lorinha jogando fofo Por que música merda, cara? E agora, feio? Eu vou de ela, tô na moral Barra, biblioteca não é melhor, feio? Vou de pulso, na real, não, vou de pulso, vou de pulso Eles vão vir por cima, pra tentar chorar o sapão Eu vou de voltar, ah, quando vê suas amigas, eu danco o corpo Ah, também, oh, quando vê a morena, quando vê a morena Ah, que estranho, né? Então, rapaziada, quem quiser curtir lá no Facebook, Cadu Vitale, oficial Futuro, futuro lateral esquerdo Não é, Cadu? Falei pra nós Isso, ah, underline, Diogo Gomes Vou deixar aqui na descrição, mentira, vou deixar porra nenhuma Já reforcei meus dois Tá aqui Odeio o drone, odeio o drone Olha isso, drone parado Pode ver, Cadu é tão bom Uma vez a gente foi jogar bola Eu não falava com ele na copa Daí, eu não lembrava que ele era canhoto Ele bateu uma bola no gol de esquerda Que eu fiquei até assustado Fiquei pensando, quando ele der de direita, eu tô fudido Não vou pegar nem tudo dentro Lembra daquele jogo, Cadu? Vocês tomaram a copa? Onde? Ah, tá, quer voltar? Ah, agora é Ia, porra Ah, me Ah, aqui embaixo Ah, aqui embaixo Aí, Henrique Vai, cara Ah, tá lá na rua Caralho Que susto Ai Ai Onde? 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 Eu fui moscando, pô. Achei que ele tava bem mais pra frente. 5, né? Ah tá, essa porra 5 barra 4 tá bem feita. Foda, jogar no play é horrível. Só falando é merda, ó. Tu porra? Minha vida é horrível, ó. O que eu tô chegando? O que? O bicho retardado. Então é isso rapaziada. Fique com a nossa vitória aí. Dê o like. Siga o cadu no Instagram. Muito obrigado e tamo junto. Tchau.